Foi realizado no dia 1º de junho em Itabuna, no interior da Bahia, mais um ciclo de palestras do Workshop Eleições 2016, promovido gratuitamente pelo Instituto Municipal de Administração Pública, IMAP. A iniciativa tem por objetivo a disseminação da informação sobre as normas eleitorais que alcançam os gestores, pré-candidatos, partidos políticos, operadores do direito, técnicos e cidadãos, visando promover a garantia da isonomia entre candidatos, a liberdade do voto, a proclamação dos eleitos e as consequências da inobservância dos preceitos legais como forma de contribuir com o fortalecimento da democracia. O evento que aconteceu no auditório da Faculdade de Tecnologia e Ciência de Itabuna, FTC, teve a participação de diversos profissionais especializados no tema, a fim de promover elucidação acerca das normas eleitorais. O juiz titulado da 28ª Zona Eleitoral de Itabuna, Glaucio Rogério Lopes, ministrou palestras sobre os desafios de eleições mais transparentes, com o tema, ética e moralidade no processo eleitoral. É importante a gente entender que esse movimento é um movimento histórico de trabalho sempre dentro da ética, da moralidade e dentro dos ditames legais. O Brasil vive atualmente um momento ímpar. Essas eleições municipais serão um paradigma para as futuras eleições, tendo em vista que a partir de agora a gente aplica diversas reformas que aconteceram sobre a questão do financiamento de campanha, proibindo o financiamento privado empresarial, a questão do teto dos gastos de eleição. É importante que os políticos estejam cientes dessa situação e adequem a sua campanha eleitoral, que também foi reduzido, o período eleitoral também foi reduzido, para que nós tenhamos um processo eleitoral voltado, sobretudo e fundamentalmente, para a exposição das suas plataformas eleitorais. O que o político pretende para a comunidade? O que o político quer fazer de melhor para a sociedade? E o rigor da lei é fundamental. Descumpriu a disposição legal, a consequência tem que ser aplicada. seja com o indeferimento do registro, seja com a cansação do mandato, seja com todos os instrumentos legais que a justiça eleitoral dispuser através das ações apresentadas, seja pelas coligações contrárias, seja pelo próprio Ministério Público que registre, vai ser o grande fiscalizador dessas eleições. Alagoes, advogado municipalista e especialista em direito eleitoral, falou sobre questões partidárias que impactam nas eleições municipais e citou exemplos práticos dos problemas ocorridos durante as eleições. Já o presidente do IMAP, José Reis Aboboreira, proferiu palestra sobre os temas rejeição de contas pelo TCM, TCE e TCU, ineligibilidade e fiscalização e combate a condutas ilícitas eleitorais. O evento tem como principal objeto trazer a discussão com a sociedade, com os pré-candidatos, com os candidatos, com o eleitor, com o cidadão, que ele é aberto, ele não tem um público específico, o público é toda a sociedade, é bastante aberta, no sentido de difundir, discutir e debater as normas eleitorais do ponto de vista da ética, do ponto de vista de uma diretriz, de uma eleição com lisura, com legitimidade, que se possa buscar efetivamente um candidato que possa disputar de forma limpa, de forma equânime com os demais competidores, uma disputa justa para poder assumir um cargo público, um cargo público que venha a realizar os sonhos da sociedade, os sonhos do cidadão. A cada cidade que nós realizamos, a metodologia utilizada, nós temos a questão do conteúdo das eleições, que começa desde as convenções partidárias e vão até o dia da eleição. E a prestação de contas, que é o último ato. Então a gente considera as eleições, as coligações, em seguida o registro de candidatura, o debate sobre a ineligibilidade, as condições de elegibilidade, a questão de rejeição de contas, as questões de fatos que impedem o candidato de ter sucesso no seu registro de candidatura. E se passar dessa fase, vem o debate, evidentemente, da propaganda eleitoral, que essa é um debate fantástico, tem bastante mudança no cenário. Começado o prazo, que reduziu de 90 para 45 dias. E após a questão da propaganda eleitoral, nós temos o debate sobre o dia da eleição e temos o debate sobre prestação de contas. Então, na verdade, o procedimento, a metodologia utilizada, segue o conteúdo das eleições, do seu início com coligações até o seu final com prestações de contas. Segue esse calendário. Também esteve presente Cleide Oliveira, assessora parlamentar e advogada em direito público, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, com a palestra sobre condutas vedadas aos agentes públicos. Heraldo Passos Júnior, membro da Comissão de Direito Público da OAB, falou sobre a propaganda eleitoral e direito de resposta. O especialista em estratégia e marketing político, diretor da Lógica, Pesquisa e Soluções, Josias Miguel dos Santos, proferiu palestra sobre marketing político. O evento contou ainda com a participação do contador e pós-graduado em gestão pública e auditoria governamental, Carlos Alberto Ferreira, que palestrou sobre o tema Arrecadação e Aplicação de Recursos na Campanha, Prestação de Contas. Na oportunidade, foi feita a arrecadação de donativos, que valiam como ingresso e foram entregues ao Abrigo São Francisco, para contribuir com a alimentação de moradores de rua do município de Itabuna. Música